Iniciando a terceira partida entre Jasanã e Barueri. Em partida o jogo está 1 a 1. Jogando por Jasanã, Danilo e André. Sabiá na arbitragem. Vamos lá embaixo para dar a jogada. Ao vivo. Queimou o primeiro bolinho. Convidar umas colegas aqui para assistir o nosso jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Danilo no ponto. Já jogou uma bola muito forte. Vamos embora. Mas essa aí é capaz de fazer um ponto aí. Essa ainda é capaz de fazer. Se ela não subir lá no canto, sobe o bola. Não, ela vai subir. Se ela não subir na borracha, ela faz. Se ela não subir. Tem mais. Tem mais. Vocês não batem bola, gente. Tem que sair batendo essa bola. Tem mais. Está mais longe que a outra. Está mais longe que a outra. tem mais longe que a outra. Nem vem ver o ponto aqui. André na batida, hein. Danilo jogou duas bolas ruim. Aqui tem que bater bola. Ficar ponteando ponto aqui é besteira. Aqui tem que bater, André. Ficar ponteando bola aqui é besteira. Ele é lindo, né, Joel? É. Bom dia, Jackson. Américo. Como é que está o São Manuel? Está beleza? Correu, bateu. Passou na gaveta. Opa, opa, opa. Está voltando. Está voltando. Está voltando. Está voltando, mas não vai, não. Ele vai bater de novo. Está com vantagem de bola. Se ele travar, ele fica com duas bolas ainda. Ele errou o tiro, mas a bola que ele errou ainda cortou de duas vermelhas. Do Jacenã. Correu, bateu, olha. A bola vermelha essa aí não voltou, não. Olha, bate bola e bolinha aí, ó. Vamos bater bola e bolinha esse jogo aí agora. Vai deixar quatro. Vai deixar quatro. Vai deixar quatro. André, o batedor vai pontear? Não é quem diz que ele vai pontear. Uuuu! 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 Para, Serginho, meu camarada! Beleza? Você já jogou aqui em Baruiri? Ô canchinha danada, hein? Aqui é um vidro. Uuuu! Olha só, é um vidro. Num para a bola. Aqui tem que ir atirar, não ficar pontrendo é besteira. É mais fácil segurar no tiro que no ponto. Dá licença um pouquinho, meu amigo. Ficou uma verde, né? Ficou um ponto verde aqui já. O time de Jossanã perdeu de fazer seis pra cima, deixou. Jogou mal. Compartilha na sua live aí. E quem sabe nós conseguimos mais espectadores. É a bocha Rafa Paulista. Vai a quatro, Baruini. Quatro a dois. Tchau. 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 Danilo vai bater, ele é canhoto A bola tá no corredor Preparado, correu Bateu Bela trancada, hein Valeu Danilo, muito bom, hein Ficou um ponto bom ainda E o cara bateu a bola, botou tanta bola Enquanto tá em partida, Eric, tá 1x1 E o jogo agora aqui tá 4x2 pro Barueri Mas nós tivemos chance de fazer 6 pra cima Fui uma bola lá muito forte As tábuas aqui voltam muito É a cancha de vidro É a cancha de vidro Opa, a pita aqui é forte, hein A pita aqui é de árbitro de futebol Põe respeito esse arpito aqui O jogador de Barueri Ponteu uma bola lá no fundo Mas foi uma estratégia dele, hein Eu vou mais próximo lá, hein Oi, dá licença, dá licença Dá o Varo, chegando o Varo aqui, ó Valeu ele no tiro, hoje no lance Bateu, pegou a meia bola E foi boa Você que sabe, André, tá com palpite Ele não vai fazer ponto O técnico deu a liberdade para o André Bateu, ponteu, ponteu Aí ele então vai no tiro Acontece que quantas vezes a bola bate e volta no ponto Errou Fez o ponto Será? Ih, bateu, errou ou na bola voltou? Não, 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 não Por que você sabe bater? Não, eu bati porque estava na mão de esquerda Estava na mão minha louca Mas depois se abre na palpite Você sabe o que que acontece Boa bola, André Ela pode deitar do outro lado É boa Feito, feito Deixa eu ver Não, não Se ela passar risco Batedouro vai a ponta Sabiá, vai apontar aí, Sabiá A gente tá com medo de bater E a bola dele repicar na verde Obrigado, irmão Porque é muito tragic Barueri vai a 6 Deixa eu parar 6x2 para o Barueri Campo liso? Isso aqui se chama É campo de vídeo Oh, Osvaldinho Beleza, Osvaldinho? Tá muito frio aqui Tá muito frio, sim Mas tá suportável Aqui dentro Onde nós estamos Não tem vento Tá tranquilo Fora da cancha Que tá mais frio Olha o cara jogou o bolinho Quase lá perto da borracha Vamos ver se ele vai pontear bem Ah, já estamos falando que a bola é boa Eu vou lá do outro lado, velho E aí, Osvaldinho Estão jogando hoje contra quem? Oi, almoçinha aqui Dá licença pro tio Obrigado É, o ponto aqui tá grande Mas muitas vezes o ponto é bom Mesmo ponto sendo grande é bom Na borracha é feito? Muita força Ixi, a bola estão falando que joga a outra Porque a bola é longa Eu falo pra vocês Na quadra distância Você tem que atirar Ficar ponteando bola Aí você tá perdendo tempo E eu falo Vocês não acreditam? Tanto faz Tanto faz O problema é a força Essa bola Aparentemente é boa Pessoal, quando começa a pegar a mão da cancha O jogo já acabou Não é não? Hein? Quando começa a pegar o jogo da cancha Já acabou, não já? É Bota a dica Ela desce Não é caralho Ah, ele é a gente que quer fazer Ele vem com a mão Atrás de fazer o jogo Ele vai matar e demora Você sente Ali você bate essa bola Se você erra Ela bate na tábua E vem e faz o ponto É Eu quero o ano novo É Venham para a cancha de vidro Barueri Cancha de vidro Quem puder, por favor, compartilhe a nossa live Vamos aumentar a audiência Vamos divulgar a nossa bocha Rafa Paulista Para todo o Brasil André não tira Bela tira Pegou, tá bom demais Aqui nessa cancha Pode perder a viagem Vantagem de bola É de Barueri O que tá ponteando é o atirador O atirador joga muito bem Velho conhecido Velho conhecido Mané, você tá ruim de olho, hein Mané Só vai embora Vou ver Vamos ver Ih, não vai fazer mesmo Ih, foi embora Nossa Largou Largou Caracas Meu Deus Pensei que essa bola ia ficar um ponto bom Foi embora Aqui se dá mais risada do que se emociona na adrenalina de texto nervoso Aqui é show Toda hora se dá risada aqui As bolas vibram a todo mundo Você olha a bola assim Ah, não vai enxergar Vai embora Essa vai embora Fica parada Ah, estão falando que essa bola é curta É, parece que é curta mesmo, hein Curta aí, ó Tem dois técnicos aqui Natal, mas... O cara tem que falar alguma coisa Mas fala, hein Ele é terrível, né Ele é terrível Natal é terrível Ih, foi embora Foi embora Foi embora Foi embora Se cair na verde Faz quatro Deu uma vermelha Nossa, quase que perde o ponto Seis a quatro Barueri Esse jogo vai até as duas da tarde hoje Ou meia-noite É, ou meia-noite Já estavam falando aqui meia-noite Quando vem jogar aqui em Barueri Vai ser cobertor, travesseiro Que não sabe que hora o jogo vai terminar Olha que trouxe camisola e camisinha É, eu quero Estão mandando trazer camisola aqui Quando vim pra cá Danilo do ponto Jogou o bolinho bem Vamos ver o ponto agora Boa bola, hein Boa bola, hein Fez o ponto Fez o ponto Boa bola, hein Boa bola, Natal Fez o ponto Aqui se diverte, né Como a gente dá risada aqui, né Aqui a gente se diverte demais Aqui o bagulho é bom Aqui onde o filho chora, a mãe não vê Sobrou pro batedor Sobrou pro batedor Sobrou pro batedor Com licença Com licença Sobrou pro batedor Que ponto Vocês tem que bater bola Bater bola, bater bola E bater bola Nossa, foi a bola do Danilo Quem é esse Júnior aí? O Júnior? Ele é lá do A Flávia Olímpia Aquele magrão alto O Juninho Ah, o Juninho É Gente boa, gente fina Gente nossa Gente amiga Gente boa Pai dele também Gente boa Esposa Gente boa Nossa O pessoal do Vila Olímpia Tudo gente boa Aí tô falando pra vocês Vila Olímpia Vila Olímpia Eu falei Vila Olímpia Aí tem que ser Vila Olímpia Não, falei Vila Olímpia Aí ó, parou a bola aí Tô falando Tem que atinar Tem que atinar Essa tá forte Essa não deu não Ixi Não deu não Ela só vai aqui Não segura nada Ela segura aqui Ih Ih Não, não veio Fez o ponto Segura pro caralho aqui Para aí Não deu não Cadê a bola Ah, é vermelho 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 Pode jogar Pode jogar Joga mais Vermelho Tá mandando medir Não, você tem que fazer O ponto é meu Acabou É Como que vai medir Pra que medir Os caras não querem medir não Eu pensei que é minha mãe Ah, querem medir sim Fiz assim Eu pensei que essa bola É meu mais É um pangaré, né Eu acho que ele não tem no Facebook Só vai não pegar a mulher traindo Ele Quando sua mulher chama? Ah, sim No Facebook ela atacou Não sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Ela pode só deixar você Se ela quiser Pode deixar não Pode bloquear Bloquear os outros Eu vou Eu vou entrar no Você pode mandar mensagem pra ela Eu vou Eu vou entrar no Facebook Do Joel Todas as marcas Que tiver Eu vou chamar Só tem uma Só tem uma Deixa eu ver Só tem uma Joel Não, não é Joel não Não é Billy Joe Mano, não tem nada Você falou pra ele Márcia Não fui eu que falei Fui eu que falei Márcia Vou procurar aqui Ah, ele tá procurando Eu não dei o nome dela Eu nem lembro o nome dela Mulher do amigo meu O homem André no tiro Bola e bolinho O cara apontou demais Aqui agora Chorrada latindo aqui Demais Correu Batei Pegou cheia Aí André Ai Que tiro Que tiro foi esse Nossa Que tiro Maluco Mas tiro bonito Ela foi uma das últimas Que eu adicionei Marcia Soares É Tá gorda pra caralho Essa mulher Viu Bruce Não é essa não Marcia Leto não Aqui ó É Essa aí É mesmo Eu vou mandar convite Dessa baiana Vamos ver se ela me aceita Vamos mandar convite Tô te falando Fala assim Sou amigo do Billy Joy Vou mandar convite Na cara dura Adicionar Fala assim Sou da bocha Não Eu Não fiz nada Passou no meio Caralho Vai passar Vai passar Ih vai fazer o ponto Já tá indo pra lá Dá uma bola Se não se fez Pela Não tem jeito Deixa eu ver se ela É Achou 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 O José Não sei nem Passar Play Olha lá Olha lá Caralho Ô Bruno Pô Depois ele quer me culpar Ele falou Meu nome da minha esposa É Marcia Desde que eu tenho o Joel No Face Ela tá no Face Ele tá preocupado É com o chifre Ele tá preocupado É com o chifre O chifre É É brincadeira Tudo é brincadeira Opa Nossa live já tá com nove Opa Já é bom Vamos compartilhar Nove assistentes Prestigiando nossa bocha Rafa Paulista Barueri Jassanam É sim Eu falei Bocha Rafa Paulista Não é Bocha Rafa Paulista É Não tem em outro estado A Bocha Rafa Paulista Eu sei Mas a Bocha Rafa Paulista Só tem no estado de São Paulo Que é com bola de um quilo e setecentas Entendeu? Os outros aí é oitocentas gramas Novecentos gramas Olha lá Belo tiro André André tá bem no tiro Próxima semana Dia seis Torneio no centro Paralímpico São Paulo De São Paulo Ô Zé Grande Ô Zé Grande Tira o rabo da porta ali Fecha ela Caramba, viu O cara tem um rabo Eu sou filha da puta igual a Dael Com o frio do caralho Quem você, Dael Agora quem era que andava na favela Com a camisa do São Paulo Aí fiquei tirando Quando eu tava jogado lá Aí que inferno Feito o ponto Bela bola Eu vou lá embaixo Ô meu amigo, tira a mão do bolso Olha o técnico aqui Assistente, diretores Barueri hoje aqui Muito grande aqui a torcida Muito grande a torcida do Barueri Olha lá, vai fazer ou não vai? Vai encostar ou não vai? A bola não parou, não parou Não parou, não para mais Olha lá, olha lá, não parou Não parou Parou É, tá vendo? Que jogo é esse, maluco? Que quadra de vidro é essa? Quadra de vidro É só aqui em São Paulo É só aqui em São Paulo No Barueri que tem Quadra de vidro é só no Barueri que tem Mas nós queríamos ir para a nossa conta O Fitor não deixou Por nossa conta Pode ir em casa, almoçar e voltar que a bola já tá rolando Nem assim não deixaram Ah, passou o bolinho, já vai pro tiro Mas foi lá, foi lá Levar para a nossa conta Não faz tudo não Não quer que o Fitor não ganhava Só quer que... Bruno Bom dia Legal essa regra da Rafa Paulista Aqui no Sul jogamos O Rafa Volo e a Mundial Oh, a Rafa Volo e Mundial É muito boa de jogar também, Bruno Cada um tem as suas peculiaridades Aqui A gente faz um pouco de tudo Joga a Rafa Paulista e joga a Rafa Mundial também Boa a Rafa Volo e Mundial Eu batei, pegou a casca no bolinho Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha o bolinho descendo Eu acho que vai fazer o ponto ainda Olha Ninguém viu essa jogada Acho que vocês estão assistindo o jogo aí Não conseguem Vocês não conseguem ver a jogada que foi feita O cara bateu a bola Passou por cima do bolinho Penteou o cabelo do bolinho Penteou o bolinho Foi lá na bola vermelha Em breve aqui em São Paulo Vai ter um campeonato de Bocha Rafa Volo Mundial Vai ter muitas equipes É por equipes Eu acho que eu vou estar lá na arbitragem Eu gosto mais é de arbitrar Ganhar um dinheirinho Vai medir o árbitro aqui Da onde eu tô, a ponta é vermelho Que, o que, o que, o que Seria verde Que verde É verde, caralho Uma pequena polêmica aqui na medida Marca o bolinho Nem marcando o bolinho Não dá pra voltar no lugar O ponto é verde O ponto é verde, caralho O ponto é verde O ponto é verde, caralho Aquele corredor lá Ó Danilo, aquele corredor lá A bola vem no vermelho Aí você faz quatro Corredor aí Danilo Faz quatro Ah, bateu por tabela, né É, bater por tabela é bom também Acho que sai com o bolinho pra cá E tá ferrado, hein Vai perder seis pontos Se a bola verde sai com o bolinho pra cá Eles tão ferrados Ó, tem uma verde aqui embaixo Correu, bateu Tira a dele É, agora é verde Mas de quem que é o ponto? Ó, ele fez uma jogada Saiu o outro e deu certo Cês viram aí? Agora vai tirar ela Agora vai sair a verde, hein Aí toma oito, hein Ele acha que vai bater bola e bolinha, hein Aqui na Bocha Rafa Paulista Cê não precisa cantar que bola cê vai bater É só obedecer as linhas de tiro e linha de ponto Correu, bateu Aí, bateu e parou Fez dois Bela batida, hein Pediu pra medir Eu acho que daqui, olhando, é verde Eu vou do outro lado Enquanto o pessoal mede, eu vou caminhando aqui Mas vocês duas, hein Vai ter exame anti-dope, hein Seu cabeça No placar, 10 para Barueri Tá Acho que vai acabar a bateria aqui e não vai acabar o jogo Tem? Tem carregador Opa, aí sim, senti firmeza, hein Eu moro longe demais daqui Ah, é, senti firmeza, hein Barueri, 10 Jassanan, 4 Jogo duro Duro de assistir Muito demorado Pode filmar o bicho aí, assim, ou é Ah, beleza, obrigado Estão me arrumando aqui já Um carregador Pra mim se acabar a bateria Pra mim carregar meu celular aqui Trazer esse celular e trazer o carregador Arrumou um fio de extensão aqui Vai acabar a bateria do celular, mas não vai acabar Olha aí, olha a bola no corredor aí Desce com o bolinho André, não tiro Eu, bateu, pegou um cavalo Ih, tirou uma casquinha Ai, ficou ponto bom, hein Vocês viram? Foi melhor que tivesse pego cheia Ponteiro diz que vai no ponto Essa dupla de Barueri aqui é muito forte É, tá chegando Ele é forte no ponto Ele é muito forte Muito forte Ok, não pode abrir a porta pra não esfriar Tá feio o negócio com a foto Não quero nem Não quero nem Não quero nem Não quero nem Já que eu tô aqui com a blusa Já que eu tô aqui com a blusa Já que eu tô aqui com a blusa Ainda não te... Cruzou um pouquinho a quadra Correu, bateu Tirou a dele Essa não Essa não Eu não queria falar nada Mas ele ficou meio cruzado Caralho Ele não escondeu da bola dele Não escondeu? É, não se escondeu da bola dele Fechou aberto o vão Eu costumo esconder Quando eu bato essa bola Mas tem que esconder bem, né? Deixa eu ver Se não pegar em nada vai embora Pegar o bolinho Vai pegar o bolinho Só se pegar o bolinho Vai pegar o bolinho Deixa eu ver Não pega mais Final de partida aqui Parece, hein? Deixa um sapo pra trás aí, pô Final de partida aqui, hein? A última bola de Jassanã sendo jogada A equipe... Tem dois pontos lá só A equipe do... Da casa O time da casa tem duas bolas pra jogar Agora só falta não cortar nas duas aqui, ó Cortou já Ah, mas duas vermelhas ganha dela É, então Ficou muito bonita É, aqui Vamos falar Deixou um cavalo Morto atrás, hein? Tem outra jogada aí, senhor Vamos ver se ele vai fazer o que eu tô pensando Olha lá Vai jogar no triângulo É Bola vindo no triângulo E acho que vai embora essa bola, hein? Embora não vai, não Vai Quer subida, cara É, subida, mas ela vai Deixa eu ver Não vai dar o ponto, não Pegar ali, faz Não pegou Ele não cruzou muito lá Ele tem que ficar mais pra lá Vem aí, ó Perdeu de duas Perdeu de duas Perdeu de duas aí de novo, Toninho? Perdeu de duas Perde de duas de novo? Ele vai bater lá, olha lá Ele não tá vendo a jogada? Ele não tá vendo que aquela bola perde de duas? Correu, bateu Aí sim, hein? Acabou o jogo Aí, ó Mede aí agora Vai mede duas bolas Foi a 14 Lindo tira, hein? Aí, ó O homem é fera mesmo Fala, meu parceiro Truco Ah, que não é truco não Que bocha Bom dia, meu amigo Sérgio Cabral Como foi a rodada aí ontem, hein? Ou não teve? Não vi notícia nenhuma aí da baixada Do campeonato aí Da Liga Bochofre da Praia Grande Quais foram os resultados? Um abraço pra galera toda da baixada aí Como tá o tempo aí? Tá frio? Como é que tá? Serginha, estamos jogando bosta aqui Contra o Barueri A cancha parece de vidro Ah, não teve rodada ontem aí? Ô, vocês estavam muito devagar aí na baixada, hein? O ponto tá extremamente grande Mas não adianta pontear É muito difícil aqui Nem os caras da casa conseguem pontear Vai no tiro Vai no tiro Vai no tiro Ô, André Madeira Para de tremer aqui Tá frio, Bocó China Tá frio demais O André começou a errar agora, hein? Ah, é De quinze em quinze dias, né? O torneio aí É semana retrasada, mas não teve Jogo aqui em barueri Um a um em partida Pessoal aqui é meio teimoso Fala, tem que ir atirar Ó, 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 ó o ponto Que o Danilo não conseguiu fazer Aqui tem uma descida Pra essa ladeira Porto Geral De São Paulo Agora o André Resolviu bater outra bola Ih, errou Ah, pegou a minha bola A equipe da casa joga por duas bolas Quatorze a quatro Bom dia, Maritaca Aí, beleza? Tá fazendo o que essa hora? Ah, é verdade Teve os regionais Por isso que não teve rodada, né? É, que aqui Acho que a partida Vai acabar pra baixo, hein? Quatorze a quatro Duas bolas na mão Um ponto no chão Na Kibuzassan Só tem uma bola Vamos compartilhar A nossa live, galera É a bosta Rafa Paulista Para o Brasil todo Nossos irmãos Para conhecer a nossa bocha Rafa Vai bater o Danilo, hein? Ele tinha que bater o Bolinho Olha o que ele vai bater Bateu o Bolinho mesmo Bateu o Bolinho Certamente o Bolinho Só tinha esse recurso, hein? Vem ver, Mauro Não passa a bola atrás da bola Olha lá Ótima batida do Bolinho Ficou com seis pontos no chão Se pega em gê Não acontece isso Ah, se botava lá, né? Vamos Agora Barueri tem duas bolas Para jogar Vamos ver a jogada do Barueri aqui Vamos ver a jogada do Barueri aqui Ixi O pessoal atravessando na minha frente aqui Olho no lance, hein? Correu, bateu Pegou o Bolinho Ficou com quatro pontos A equipe do Jacenã Não foi agora Que o Jacenã perdeu, hein? Lindo o Bolinho, Danilo Oi, Toninho Manda ele jogar rolando Manda ele jogar rolando Mudou? Mas lá não mudou nada O que ele vai fazer? Bateu o Bolinho? Ou rolar? Vai rolar ponto Vai jogar ponto Vai jogar só para dois Se ela abrir e bater na de cá Faz dois pontos Jogou para ir no cacho mesmo Vai fazer aí Vai fazer, vai fazer Vai fazer Vai fazer, vai fazer Vai fazer Estão pedindo e chamando quatro Mas os caras não vão dar o ponto não Deu quatro? Quatro Deu quatro Ih, foi bom o jogo, hein? Com o Jacenã Jacenã foi a oito Pegou o Bolinho Pegou o Bolinho Pegou o Bolinho Jacenã pegou o Bolinho Natal aqui tá brabo Calma, calma Calma, calma Calma Fala para ele Sua vez vai chegar Fala para ele Fala para ele Sua vez vai chegar Sua vez vai chegar ainda Calma Não tem outro Só tem dez Você é ele ou o menino? Então E o Não tem um parceiro com ele? Hã? Não sei Tem o Zé Guarda O que ele que apitou Primeiro jogo Ele tá com os caras contadinhos aqui Dez caras certinho Ó o ponto do Danilo chegando aí Ponto bom, hein? Ponto bom, hein? Ponto é bom, não é? Hã? Bom pra vocês, né? Aqui a equipe do Balerí Proteia muito Joga bem e dá sorte, né? Vai fazer o que, né? Aí não tem jeito Aí não tem jeito O André vai no tiro, hein? Fiz strike aqui Ai, voltando a vermelha no ponto aqui Vai ficar um ponto bom, hein? Vai ficar um ponto bom, hein? Ó, joga areia aí Joga areia, pô, para a bola aí, ó lá Se é pulsar, não vai fazer o ponto Meu Deus, que jogo é esse? Que jogo é esse? Que esporte maluco é esse? Numa quadra dessas? É loteria aqui, pô Tem que bater Tem que bater Não faz não, cara Tá frio, então Não faz, né? Não faz Tem que dar na cara dela Você tem que ir para o jogo Tem que ir para o jogo Até aqui, ó Zorado, olha aqui O André não tira Pegou Pegou bem Pegou bem Pegou bem Esse tiro Esse tiro Bota Da nota 10, hein? Esse é um tiro Da nota 10, hein? Bateu e fez o ponto, hein? É maravilhosamente bem Agora é o atirador Que vai apontear, hein? O atirador deles, hein? Ele veio reto Vira, pô Vira pra cá, caralho Não vai encostar na vermelha, não? Sai fora Olha lá, olha lá Duas vezes que eu pontei aqui pra cima A bola ia embora Encostou na bola vermelha Ih, pegou Encostou na cara dela É, nesse fim, foda Pô, eu bateu Pegou bem Caiu Ai Seis pontos Não, 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 seis pontos Ele tá esperando a bola parar pra apontear Não, precisa não Queima não Queima não O órbito autorizou, tá valendo O órbito autorizou, tá valendo Tá forte também Tá forte, Danilo Tá forte Deixou quatro Tá forte Deixou seis Olha aí, olha aí, olha aí Opa Já sana Já sana entrou no jogo Foi a dez, hein Dez da catorze Já sana entrou no jogo, hein Foi a catorze Foi a dez, olha Dez da catorze Os caras pagam pra perder o jogo Já sana entrou no jogo, hein Foi a dez Danilo acho que agora pegou a mão da quadra, hein Mano, ele pegou a mão da quadra agora O ponto é bom, hein Sobrou pro batedor Ele tá de mão no bolso assim Mas o homem tá só, olha Esquentando a mão Aqui é barão Aqui é barão Ele só tá esquentando a mão pra atirar lá, hein Ih, não vai mais bater Não vai mais bater Vai pontear Vai a ponte Não para mesmo, hein Puta vida Aqui é o... Terrível Terrível O campo do quiabo, olha aqui Aqui eu já falei que é a cancha de vidro Ah, ah Ih, também foi embora, hein Tá forte, hein É que ele levantou um pouco, né Ele não jogou Gente, tem que trazer cobertor, travesseiro, pijama Que aqui o jogo começa cedo e não tem hora pra acabar, hein Vamos travar essa bola aí, vamos Parecia boa, né Esse tiro é fundamental, hein Não pode errar, hein Silêncio total Olha lá, belo tiro, hein Vai botar no ponto, 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 hein Tão falando que outro ponto ele não faz, hein Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Que batida linda Você vê depois se o batedor faz o ponto, hein Aê, Toninho Toninho no ponto, hein Qual a velocidade dessa bola? Meio quilômetro por hora? É 30 segundos pra chegar uma bola É 30 segundos E voltar aqui pro jogo, né André no tiro Tem que acertar O jogo tá na reta de final de chegada, hein Ele deu uma cruzada Correu, bateu Pegou meia bola Tá bom Tem duas bolas verdes pra trás E uma vermelha Agora é o atirador que vai apontear Porque você joga a bola e fica rezando, né Pra fazer o ponto Porque você joga a bola e fica rezando Aí, Danilo Na sua esquerda, Danilo Ah, é? Ih, acho que não vai fazer, hein Ih, mais um pouquinho Mais um pouquinho Vai, 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 vai Parou, parou, parou Não parou, não parou Parou, não parou Olha lá, parou Nossa, que bola Que ponto maluco Tem que pontear essa bola Vai encostar na vida, hein Olha, gente Mais um fio de cabelo E a bola ia embora Um fio de cabelo No meu palitão E hoje Tem que ser ponto Bate a bola Você vai perder o jogo, hein Se atirar, se jogar ponto Não faz, joga fora Tem encosto Pai de santo aqui Tem até bandido Vai bater? Deixa eu pegar o melhor O homem vai bater O homem vai bater O homem é doido Vai bater Eu não bateria, mas É o Danilo, né Correu, bateu Olha lá, deu certo Deu certo Três bolas Foi boa a batida, hein Já não perde mais a partida, hein Não perde a partida Pode perder dois pontos Quanto a equipe da casa Vai a dezesseis A bola dele ficou muito bem colocada, hein Danilo Parabéns, Danilo Bota uma jogada sua Muitas vezes a gente pensa uma coisa O atleta pensa outra Enfim Todos têm razão O importante é honrar a bola que joga É, dois pontos Tive na casa Vai a dezesseis Reinaldo Reinaldo Ademino está assistindo Olá, Reinaldo Maicon está nos assistindo Abraço Obrigado pela audiência Convivência Convivência a nós com a bosta Diego Pinheiro de Leveira Está nos assistindo Ó, Diego Beleza Abraço Bom domingo a todos Amantes da bosta José Carlos Franco do Santos Vamos lá, José Carlos Jogo duro aqui, hein Um a um de partida E essa partida Dezesseis a dez Para o time da casa Eu vou lá Onde É o local do crime Local do jogo Quem puder Compartilha a nossa live Vamos divulgar A bosta rafa paulista Do estado de São Paulo Para todo o Brasil Os quatro cantos Opa Está vivo aqui Caiu uma pena aqui Olha o ponto Chegando de De Barueri Vai sobrar Para o batedor De Jaçanã O André Que a melhor tática É tiro Ô, João Quanto tempo já demorou Essa partida? Olha, deixa eu ver Que hora que eu não sei o relógio aí? Eu não sei Eu acho que está mais de Está mais de quarenta minutos Já Está uns quarenta e cinco Uma hora Essa partida Já É André O André Está lá Concentrou Correu Bateu Errou Pode bater na volta E Quase que ele faz o ponto na volta Ah, mas ele abriu o caminho para o ponteiro Foi? Foi não? É verdade É, agora Se o ponteiro não conseguia pontear porque estava meio apertado Agora ele consegue Não perdeu a viagem O importante foi isso Não perdeu a viagem Que isso? Meu Deus do céu Na borracha é feito É que a borracha aqui está menos segura Na prancha é feito Ah, jogou para não bater Vai nessa conversa Quanto está o jogo? O jogo está 16 a 10 para o time da casa E em partida está 1 a 1 Agora a equipe da casa está com vantagem de bola O André precisa bater e segurar essa bola no tiro Para ter chance de Como se fala Sair do sufoco Expectativa grande Silêncio total Correu, bateu Pegou lindo tiro, hein? Pegou bem Nossa, que tiro, hein? Vai amarela Amarela? Você não é verde e abacate? Amarela não é abacate, não É uma boa, filho Nossa Levou castigo, hein? Vai longe, amarela Levou castigo, hein? Está andando ainda Mas bateu É a... Levou castigo a bola vermelha Amarela Foi Foi, foi alta É verde, é verde e abacate É verde e abacate É verde É verde e abacate Foi, foi Foi, foi Não é verde e abacate Não Não Está não Aqui não está não Outra está na faixa Eles querem medir porque eles querem estudar jogada Passa a hora Entendeu? Eles estão pensando o que vai fazer Então quanto o árbitro bebe, eles ficam pensando Só vir aqui para pegar o uniforme Oi, Maíra Beleza? Tudo bem? Estava no bailão ontem, Maíra Eu vi você Toda alegre, dançando Show de baile, hein? Pena que eu não pude ficar mais tempo vendo o baile aí Oi, Toninho Você está jogando bem, pô Batei Isso aqui, ele está foda Ô, Toninho Ô, Toninho Só presta a bola, né? Atleta de Bragança vai atirar a bola Ele vai tentar bater e travar Sem ele pegar de cheiro É, vai tentar bater e travar Ou ele vai bater o bolinho? Vai bater o bolinho? Não, vai no bolinho Bolinho? Bolinho Bolinho, olha lá Acabou É isso aí, meu amigo O time da casa está 18 a 10 Vou concluir o vídeo aqui Então, aqui, até a próxima Abraço Tchau, tchau Fui Billy Joy na área